O Internacional está perto de ter o mais recente reforço à disposição do próximo compromisso do clube na temporada de 2023, que acontece na próxima quinta-feira 2 contra o Ipiranga, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. O volante Gabriel Baralhas teve sua rescisão de contrato com o Atlético Goianiense publicada no Boletim Informativo Diário, BID, da Confederação Brasileira de Futebol. CBF na última segunda-feira, 30, e está perto de ser regularizado pelo Colorado. O jogador que chega para reforçar o meio-campo da equipe de Mano Menezes poderá estar 100% regularizado em seu novo clube nas próximas horas, o que o coloraria à disposição do time para a próxima partida. Ele foi contratado pelo Internacional na semana passada, quando o clube gaúcho acertou pagar 5 milhões de reais ao Atlético Goianiense por 60% dos direitos do jogador. O dragão permanecerá com os outros 40% em caso de uma futura venda. Reduza a queda de cabelo em até 96% sem efeitos colaterais. Link no comentário fixado. Além do volante Gabriel Baralhas que teve sua rescisão contratual com o seu ex-clube, o Atlético Goianiense, publicada no Boletim Informativo Diário, BID, da CBF, outro que pode estar ficar à disposição da equipe é o goleiro John. O jogador que chegou ao Beira Rio por um empréstimo até o final do ano vindo do Santos, também está perto de ter sua situação regularizada. John irá disputar a vaga na equipe titular com Keyler, que terminou a temporada passada em alta. Por outro lado, desde que chegou, John realiza trabalhos de reequilíbrio físico e técnico pelo longo período de inatividade. Em 2022, pela equipe Santista, John atuou apenas em duas oportunidades, uma pelo Campeonato Brasileiro e outra pela Copa Sul-Americana. A próxima partida do Internacional acontece na quinta-feira 2, contra o Ipiranga, no Beira Rio, às 16h30, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. Atualmente o Colorado é o terceiro colocado na competição, atrás de Brasil de Pelotas, segundo colocado e o Grêmio líder.